Aprenda como baixar e instalar gratuitamente o melhor programa que eu acho, na minha opinião, e já testei, de controle remoto para suporte, que é o TeamViewer. Então você vai utilizar ele da forma gratuita e totalmente atualizada. Salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Então já peço para você, como sempre, deixar aquele like para começar o vídeo aqui bem mais rápido. Vamos lá. Aqui, já vem aqui para o link da descrição. Vou deixar o link na descrição, onde você vai clicar e vai ser redirecionado para essa tela aqui. Nessa tela você pode comprar o comercial, tá? Se quiser. Ou baixar a versão grátis. Você pode ver os preços, tá? Vamos baixar a versão grátis. Já utilizei ele, tá? E ainda utilizo. É muito bom. Para poder dar suporte para clientes, que ele tem um acesso remoto perfeito. E ainda, o melhor de tudo, você consegue dar suporte até para acessar o celular das pessoas também. Então você clicou ali em baixar, ali onde eu mostrei, e aí você vai instalar. Ou você pode vir aqui em download. E aqui tem as versões para Windows, Mac, Linux, tá? Você escolhe qual é o sistema que você vai fazer a instalação. Então, no meu caso, eu tenho que fazer o download por aqui. Por quê? O meu é 64 bits. Então, se o teu for 32 bits, é só clicar naquela parte que eu mostrei. Então, 64 bits, você tem que vir aqui para baixo. E você vai vir aqui, ó. Baixar a versão prévia TeamViewer de 64 bits. Clica aqui. Vai fazer o download. Clica para instalar. E vamos instalar aqui novamente. Aqui vai aparecer essa opção. Como você quer continuar? Instale com as configurações padrões. Instale e configure o acesso sem supervisão a este dispositivo ou executar somente. Ou seja, você consegue usar o aplicativo, o programa, sem instalar no computador. Você pode apenas executar e depois, quando acabar, ele não vai estar instalado no seu computador. Vou instalar com a configuração padrão. E aí aperto aceitar. Depois aperto sim. E ele vai fazer as instalações. E pode ficar tranquilo que ele gera um ID, mas a cada vez, ele gera um ID do seu computador e uma senha. Mas a cada vez que o seu computador reinicia ou se desconecta totalmente, a senha muda. E aqui você vai selecionar. Como você quer usar a TeamViewer? Seleciona essa. Quero usar a versão gratuita para uso pessoal. E aí aperta fechar. É importante selecionar essa opção. Aperte. Aceito. Continuar. E pronto, foi instalado. Esse é o ID do meu computador. Então quando eu passar esse ID para a pessoa, ele vai pedir uma senha para a pessoa lá. E aí eu vou passar essa senha para a pessoa. Só que quando aparecer isso, vai aparecer aqui que a pessoa conectou no meu computador. No meu computador. Vai aparecer o nome da pessoa aqui embaixo e tal. Então para facilitar, eu vou gravar um vídeo aqui agora. Como usar o TeamViewer da maneira correta para poder deixar o acesso rápido a todo momento. Sem precisar ficar pedindo a senha. E como conectar outros computadores. Então é isso aí pessoal. Vou gravar o vídeo de como usar o TeamViewer da maneira correta e configurar o acesso rápido. Só você clicar no link na descrição. Eu ia fazer um vídeo só, mas é preferível fazer separado para não misturar para as pessoas que estão procurando apenas como baixar e instalar o TeamViewer. Antes disso aí, já peço para deixar aquele like se puder. Se inscrever no canal. E até o próximo. Tchau.